E aí, olha só, eu vou somar, agora eu vou ligar Vamos lá, GFIT, continuando, filho e meu amigo Nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, cadê? Aí se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Aí se eu te pego, assim na voz de GFIT Manco, sacando e a galera com alegria total no coração Sábado na balada Como é que é? A galera começou a dançar Sou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Quem sabe canta comigo, vamos, vamos Nossa Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego É um prazer mesmo poder estar aqui Grande June Grande June, obrigado pelo convite Querido amigo, tamo juntos Segura! Sábado na balada Quem dançou? A galera começou a dançar E na goia? E passou a galera mais linda Tomei coragem e comecei a falar Que alegria, vamos lá! Nossa, nossa Assim você me mata Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ei, 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 ei Dá um gritinho Que bonito! Segura o meu parceiro de J-Pitch Vamos que vamos! Cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo, amor Com o relógio, com as horas O que eu conto nos tempos Todos os beijos que eu não te dei A sua mágica, uma coisa Eu já não sei até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou Vai funcionar, do que se a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Mas já pensou Vai funcionar, do que se a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Um dia sem você Parece um ano Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo Eu não te vejo Eu não te vejo Vai funcionar, do que se a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Mas já pensou Vai funcionar, do que se a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando O que você tá esperando E dança Contorimba, choné e choni Eu não te vejo 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 Eu não me vejo Pensando na volta Contigo Contorimba, meu Deus O que você me fez Tirando o gelo Do copo de uísque Com dedo E jogando no chão Eu tenho seu lado vazio O nome escrito Na palma da mão A volta do bar Abaixando Desce um ponto Toque Já vou me testar Não sei se me passo De surdo Se reto daqui Procura outro lado A chave do cabo Na mesa e celula Na mão quase sem bateria É desse jeito Quem sabe Canta comigo Vai! Aí eu vou sofrer Sofrer Eu vou chorar Chorando Eu vou beber Bebendo Eu vou ligar O mundo vai atender Aí eu vou sofrer Sofrer Eu vou chorar Chorando Eu vou beber Bebendo Eu vou ligar Mas não vai atender Que jeito O outro É esse De querer Oh, sofrer Mas de alegria Que na hora é com vocês, hein? Boa tarde, amigos Bem-vindos Nesta puta festa A porta do bar Abaixando Da sonda No toque Já vamos fechar Eu sei se me passo De surdo Se faço Pra mim Procura No ar A chave do carro Na mesa e celula Da mão Fazer Sem bateria Bebendo Que jeito louco é esse Que jeito louco é esse De querer Segura ali Vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá. Você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto, vê se alguém, quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis, meu Deus. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá. Tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beijador. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beijador. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beijador. Nossa senhora, hein? Que alegria poder estar aqui, amigos. Eu não tenho muito tempo pra poder falar, mas queria agradecer de coração a cada um de vocês que estão aqui, dedicando um tempinho pra nós aqui nessa linda festa, mais uma vez. Festa do Brasil em Nagoya. Quem tá animado dá um gritinho? Tá baixo, hein? Tá baixo. Deixa eu tirar essa aqui pra eu me escutar. Vamos lá. Quem tá animado dá um gritinho? Então vamos lá! É na sola da volta, é na palma da mão, é na sola da volta, é na palma da mão. Tahite sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da volta, é na palma da mão, é na sola da volta. Bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora o seu lindão Vem mãe, vem, vem, vem Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bapendo a mão pra no chão Solte o grito É na palma da mão Obrigado mãe E no compasso dessa dança Vamos lá, vai, bate o palma É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora o seu lindão Oh, que show especial aqui com vocês, amigos Amigo! É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta Bote um sorriso na cara e mande embora o seu lindão É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da porta É na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora o seu lindão Parabéns, amigos, vocês é quem fazem a festa Como eu sempre digo Não seríamos nada sem vocês pra alegrar a nossa festa Minna-san, o Kiyoroku Arigatou gozaimasu Minna-san no o kage de Stake na Evento to narimasu Eto, né Honto ni que eu a Kukuru kara kankashimasu Arigatou gozaimasu Vamo na DJ Pitch Vamo no estilo reggae agora, vai Cadê a Dona Maria? Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa outra gente maluque De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora trava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me deixou o homem no céu Aê, Ana Maria Obrigado a todos pela presença Obrigado a todos que estão colaborando Pra que esse evento seja maravilhoso Obrigado a PCPB Obrigado a todos os patrocinadores Colaborando dessa festa Vamo lá Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa outra gente maluque De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de mim Vamo lá Minha filha me deixou tua filha desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me deixou o homem no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a lousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me deixou o homem no céu Amigos, Dona Maria, tá chegando ao fim do nosso show Quem tá animado aí, eu dou o gritinho, deixa eu ver Ainda temos mais apresentações aqui, hein? Beleza? Hoje vim aqui também pra fazer homenagem Como vocês viram, né? Desculpem a lousadia Mas meus pais estão aqui comigo hoje Nada mais, nada menos Que oferecer a todas as mamães Essa próxima música Pois amanhã é o dia das mães, né? Então, quero dedicar aqui o carinho imenso por vocês Por todos que nos dão apoio, a força e o carinho Obrigado por vocês existirem nas nossas vidas também Mamães, obrigado por ter criado-nos até hoje, né? Vamos lá então DJ Pete, vamos lá O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem sai Passou a mão em meus cabelos Mas olho em meus olhos Começou a me cantar Onde vossa glória Sinto com meus pensamentos Sempre eu lhes dizer Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Sempre assim, né mamãe? Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira o passarinho e quer voar Eu nem queria continuar ali Mas o destino me quis me contrair E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Vem papai, vem cá Hoje, sem poder quase caminhar Mas o esforço é bonito Vocês estão aqui comigo hoje, amigo Obrigado A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada terra que eu me acordou Sendo ao lado do meu pai Da pequenina cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vale o Deus Que esse mundo inteiro é seu Vem Magali Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira o passarinho e quer voar E eu bem queria continuar ali Mas o destino me quis me contrair E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez O olhar de minha mãe na porta Obrigado 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 Muito obrigado Peça do Brasil Johnny, meu amigo Cadê você? Vamos que vamos Obrigado 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 Sei que ficar emocionado Mas dá um gritão aí Meus amigos Mais uma vez Foi um grande prazer Poder estar aqui com vocês Vamos tirar uma foto Da tempo ainda Da que eu descai Obrigado 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 Pelo convite Mais uma vez Pela oportunidade Muito obrigado Fala Meu garoto Que bagunça Que bagunça Rapaz Sempre faz a festa Você é o cara Imagina Feliz de ver você Sua família Já tirou a foto? Já Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau É garoto Esse cara tá que nem eu Não pare de fazer fim Estamos juntos Marcos, Adano Muitas crianças Mas Ainda há 3 meses Ainda há 3 meses Eu ainda não tenho Ainda não tem Obrigado Ainda Mas Vamos levantar essa bandeira Vamos lá Festa do Brasil Parabéns a todos vocês Obrigado Obrigado Grande equipe Obrigado Mais uma vez Até o próximo Matão Vou pedir pensamento positivo Pra amanhã Não vai chover Não vai chover Não vai chover Beleza? Não é? Não vai chover Ame Furana Yosta Muito obrigado Muito obrigado Valeu Ratano Boai Valeu meu parceiro Você é o cara Obrigado 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 Quem é a nossa próxima banda Que tá pra vir aí Eita Dá uma olhada ali No sistema Você que já tá Dá pra Você entra com você Daqui Tchau Tchau Boa